Salve, salve Colatina! Como nós começamos há quatro anos atrás, fazendo mutirão somente com dois funcionários. Hoje nós temos o Jumar, temos o Cecel e nós estamos encerrando nesse último domingo que eu estou prefeito e vamos pintar esses pergulados aqui da Avenida José Zuen, são cinco e há muito tempo que não vi a tinta e a gente aproveitou esse domingo pós-natal para encerrar essa série de mutirões e dizer que valeu a pena. É pena que hoje eu não estou aqui com as parcerias como eu tive, montes de funcionários da prefeitura, voluntários, liberais, enfim, a população abraçou essa causa. Com isso a cidade ficou melhor, economizamos e praticamos a convivência que o grande barato da vida é conviver. Então a gente está encerrando esse ano com esse mutirão sem ter facultativo, se der para eu fazer alguma coisa, mas eu vou continuar ainda em janeiro, eu vou estar aí como voluntário, podendo fazer esses serviços aí, no domingo de manhã. Queria agradecer o Jumar, agradecer o Cecel. Como começamos, agora estamos terminando somente com três pessoas, mas chegamos a fazer mutirão com quase 300 pessoas. Obrigado Deus, obrigado Colatina. E é isso aí, cada um fazendo a sua parte, a cidade melhora. E empatia, ou seja, se coloca no lugar do outro que realmente nós vamos ter um mundo melhor. Vamos ser felizes em 2021, custa o que custar.